Há muito tempo que eu queria ter um grande amor como você que demorou, machucou e minha vida se transformou, todo tormento já passou, em minha vida tudo é amor, não esperava que um dia você viesse ser feliz assim, e nem sonhava que um dia você viesse me tirei assim, pois nem sonhava, se algum ano de um dia você ser minha, malandrinha, estou na rua, está na minha malandrinha, malandravinha, estou na rua, estás na minha, malandrinha Reginal, 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 Reginal E demorou, mas chegou, e minha vida se transformou Todo tormento já passou, e minha vida tudo é amor Não esperava que um dia você viesse ser feliz assim E nem sonhava que um dia você viesse me querer assim Pois não havia chance alguma que um dia você ser minha Malandrinha, estou na tua, estás na minha Malandrinha, malandravinha, estou na tua, estás na minha Malandrinha, malandra Reginal, Reginal Reginal, Reginal Uh, 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 uh Tchau, tchau.